Está chovendo há 24 horas sem parar na cidade do Rio de Janeiro. Em um dos bairros da capital fluminense, chegou a chover cinco vezes mais do que o esperado para todo o mês de setembro. Moradores não conseguiram sair de casa em várias comunidades cariocas onde as sirenes de emergência tocaram. E a água invadiu becos e vielas. Na Rocinha, na Zona Sul, esta escadaria virou uma cascata. Olha o escadão na Vila Verde. A cidade entrou em estágio de atenção às 8h15 da manhã. Quilômetros de engarrafamento se formaram pela capital fluminense. Vias importantes da cidade ficaram intransitáveis. A rua Jardim Botânico amanheceu assim, tomada pela água nos dois sentidos. Ônibus não passa? Não está passando ônibus nenhum. Nenhum, nenhum. Vamos ver, né, quem a gente faz. Vou tentar, vou me arriscar muito não. Se eu ver pela cintura a água, eu volto. Dona Maria decidiu seguir a pé. A Lagoa Rodrigo de Freitas e o entorno dela eram quase uma coisa só. Bolsões d'água se multiplicaram na região. Este casal quase caiu da moto. Já este homem preferiu empurrar. Motoristas usavam a ciclovia para escapar do alagamento. Nesse ponto aqui próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, olha só, o rio transbordou. Muita gente, muitos cariocas ficaram ilhados. Como essa moça aqui, como é que você vai fazer para sair daqui agora? Não sei, moço. Estou desde 11 horas tentando chegar no trabalho. É lamentável, né? Lamentável, né? Os governantes que a gente tem é isso aí. Ruas alagadas, também em Botafogo, ainda na Zona Sul, o que causou mais engarrafamento. No Leblon, agentes da prefeitura retiravam parte da areia que foi parar no asfalto e no calçadão. No alto da Boa Vista, na Zona Norte, uma cachoeira se formou nesta encosta. Só neste bairro choveu cinco vezes mais do que previsto para o mês inteiro. Mais alagamentos no bairro da Muzema, onde um ônibus enguiçou. Pelo menos 25 árvores tombaram na cidade por causa das chuvas. Em Guaratiba, crianças se arriscavam brincando na enchente. Vai, vai, dois reais. E mais uma vez, os moradores reclamaram das perdas causadas pelo temporal. Eu já peguei uns tijolos e já suspendi a minha cama para colocar roupa, documento, tudo que eu tenho. Estou em desespero, eu fico já pensando em minha casa já alagar, né? Todo ano, todo ano é isso aí.